Bom dia, agora nós estamos aqui lidando com o porquinho, que é fazer um pouco no tacho. Seis meses atrás eu matei um, eu quis a roupa, não deu pra fazer, que é muito grande. Agora isso aqui nós vamos fazer, um pouco no tacho. Depois que nós estamos lidando com ele aqui, tem o nosso amigo aqui, seu Adelino, que se mata, o porquinho, quando vê ele já sai correndo, você sabe, vai morrer. Então, nós estamos matando isso aqui, vira aí, vira pra cá. Nós estamos dando banho nele, porque ele toma um banho só quando morre, o duro é isso. Então, nós estamos dando banho, pra ele ficar bem limpinho, pra ficar uma carne gostosa, tem que ser tudo lindo. E o Valdir disse que vai convidar todos os amigos pra vir comer esse porco. É, mas só que os amigos não vêm, porque todo mundo está ocupado. Então, nós estamos aqui se lavando, com o bichinho aqui. E é isso aí. Nós vamos fazer agora, ainda mais, porque chegando o final de ano, o porquinho vai trabalhar a carinha dele. Matheus. E aí, vocês cliquem no like aí, pra moda curtir a gente aí. Muito obrigado a vocês. Tá gordinho, né? Tá gordinho. Isso aí, você ia ver, se você tivesse feito, se você tivesse perdido uns 30 dias, no piso lá, pra ele não andar, pra ele não andar, e tratar dele preso, ele nem levantava. Eu deixei ele no chiqueiro maior, sabe por quê? Sim. Pra ele ficar mais contente. Ah, sim. Não, ele ficaria triste, porque ele ia morrer triste. Isso. Então, ele pensa que está na liberdade, aí se não, ele vê, ó, deu. Ih, ó, meu irmão. Você tem que comer uma carne boa mesmo, saborosa, tem que criar e matar e comer, pôr no açougue. Vamos ensinar a abrir um porco. O patrão é mais fácil. Aí. Agora só, quem quer aprender. Comer uma gordura bonita e saudável, ó. Está branquinha, hein? Rapaz. Rapaz. Até para ter caído e ficar gravado aí, que cabulito, hein? E lasqueiro, hein? É, 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 é Tem que tomar cuidado aqui, cá tem o panela. O Matheus, o meu filho já tá prendendo também aqui, porque daqui um dia ele mata sozinho. Quando eu chegar já tá tudo pronto, tá na panela já. O filho da mãe tá cheio. Cuidado. Opa! Segura. Não tá mais feio. Segura. Segura aqui. Cuidado aqui ó. Ui, de raciônia. Cuidado na mão, se dá. Opa. A gente tem que tomar cuidado. Opa! A gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos lá. A barrigada não vai ter aproveito, né? Não. Você com uma vazia para esse miúdo já, vou tirar ele aqui para não cair. Não dá para fazer doação de coração não, para ver se furou ele. É, não, não dá, aí não tem jeito, né? Esse aqui é o chefe. Agora esse aqui nós já abrimos o porco, agora tirando a barrigada para ele ficar pronto. Só dar uma lavada agora e já recortar ele para levar para a mesa. A barrigada já está saindo. Essa é a parte final. O Valdir é o que é entrevistado. O rinho dele está bonito esse odelinho. Dá para doar ele. Ah, será que dá? E é isso aí, gente. Leva a bacinha para lá. Agora nós vamos lavar o porco, tirar o sangue para a moda ficar limpa. Agora nós vamos lavar o porco, tirar o sangue para o sangue para o sangue. E aí pessoal, nós estamos aqui fritando a carne aqui do porco, já está quase pronto. Eu agradeço por vocês e se inscreva no canal aí que nós estamos aqui para seguir nós. Nós estamos aqui fazendo uma carninha no carro. Muito obrigado a vocês. Tchau. Tchau. Tchau.